Marisa Oliveira é professora de matemática há 19 anos. Numa altura em que se fala tanto do regresso às aulas, quisemos saber como funciona esse momento para o corpo docente. Neste caso, atendendo à nossa realidade, nós já fazemos esta pré-preparação em julho, no final do ano anterior, mas depois há todo um reajusto que tem que ser feito agora em setembro e depois porque a maioria de nós não são só professores, são coordenadores, são diretores de turma, portanto há aqui todo um trabalho burocrático que tem que ser feito, até mesmo da preparação das aulas também e portanto nós não entramos assim devagarinho, nós entramos já com a velocidade toda e neste momento já estamos preparados para receber os nossos alunos. Desde o sétimo ano que soube que queria ser professora, mas mesmo depois de 19 anos o primeiro dia ainda dá dores de barriga. Dá, dá porque também tenho saudades deles, também estamos com expectativa em relação aos alunos novos que os vamos receber, temos atividades sempre preparadas para o primeiro dia de aulas e portanto essas atividades, cada um tem as suas próprias responsabilidades, neste dia nada pode falhar, portanto é exatamente igual, sim. Os desejos para este ano são os melhores, apesar de que os tempos vão mudando e os alunos também são diferentes a cada ano que passa. Espero fazer mais e melhor do que em relação aos outros anos, eu sou assim, portanto sei que tenho alguns desafios pela frente, sei que ano após ano os alunos vão tornando diferentes e portanto temos sempre que pensar como chegar até eles, não é uma coisa que esteja parada e ponto. Vai-se notando a diferença de geração para geração? Sim, sem dúvida, sim. A forma como eles se sentem atraídos por mal ou não, isso vai variando e cada vez está a variar mais depressa. A professora Marisa tem um truque muito próprio para cativar os alunos, é uma professora de matemática radical. Há uns anos atrás, fruto de algum stress manifestado por uns alunos meus da direcção de turma 12º ano, eu prometi-lhes que se os exames lhe corressem bem, que rapava o cabelo. E rapei com eles a primeira vez. E depois disso, há três anos, por brincadeira, comecei a estabelecer médias finais para o exame nacional e disse aos alunos que se eles atingissem essas médias que os deixava pregarem-me uma partida, vá. Então eles decidiram que me rapariam o cabelo e assim foi. O ano passado voltei a fazer a mesma coisa, com tranças pretas e azuis, extensões, e eles conseguiram e assim foi. E este ano vai voltar a ser. Desta vez vou ter que pintar o cabelo às cores. E é muito giro ver a forma como eles trabalham, porque estão ali quase em picardia uns com os outros, temos que atingir, temos que dizer, não, a professora não faz. Não tem medo de onde é que esta brincadeira pode parar um dia? Não, porque isto é mais ou menos conversado com eles, eles já todos os anos estão tendo tatuagens, eu digo tatuagens está fora de questão, piercing também está fora de questão. Portanto, tem sido assim, uma brincadeira engraçada, mas que eles levam muito a sério e acham piadão e super anormal, portanto eu acho que é isso que os agarra. Segundo o calendário escolar de 2019-2020, as aulas começam entre dia 10 e 13 de setembro, e a professora Marisa em breve vai conhecer o desafio para o próximo ano letivo.